Bota tudo, só de gato, original e sem cópia Não para de machucar, bota tudo, não para de machucar Tranque MR, gosta dos cara que não preste, que porta se uei As prata no pescoço, meu cabelinho ok Os maloca da favela, te pega, te maltrata, dando tapa na tua cara Deixando várias marcas, só o espírito e o raivoso, arquivo 570 Brota no vasco da gama, cancela o teu CPF A nossa treta acontece com aquele segredinho Com o cabelo disfarçado e o bigode fininho De se uei guardar de preta, delirando nas porradas Deixa a marca da dedeira, dando tapa na minha raba Sendo forte, bota tudo, não para de machucar Me dá porra, dona choca, maltrata que eu vou gozar Me dá porra, dona choca, me dá porra, dona choca Me dá porra, dona choca, maltrata que eu vou gozar Bota, 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 bota tudo, bota tudo, bota tudo Bota, 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 bota Dando tapa na tua cara Deixando várias marcas Só o espírito e o raivoso Artigo 5, 7 Tronta no vasco da gama Cancela o teu CP A nossa treta acontece com aquele segredinho Com o cabelo disfarçado e o bigode fininho De se o ei guardar de preta Delirando nas porradas Deixa a marca da dedeira Dando tapa na minha raba Sendo forte, bota tudo Não parar de machucar Me dá porra, dona choca Maltrata que eu vou gozar Me dá porra, dona choca Me dá porra, dona choca Me dá porra, dona choca Maltrata que eu vou gozar Bota, 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 b Sente o peso e a gravidade Não para de matar, não para de matar Não para de matar, não para de matar